Os jovens não encontram isso nas escolas, cara. Harvard, por que que Harvard trabalha tanto com o case? É por conta disso. É os storytelling, cara. Porque a ciência, às vezes, não acompanha. Aliás, a metodologia tem... Por isso que a minha metodologia fala muito nesses indivíduos chaves. Eles precisam ser ouvidos. A metodologia americana, ela não fala nele. Eu fundei a despop apresentação de uma família, eu disse pro fundador, ó. Era uma empresa americana que tinha feito, eu disse, eu não lhe vejo aqui no método, não, cadê você? Inclusive, tava até gozando com ele. Ah, fulano vai se aposentar, é? Não vai fazer mais nada? Porque a metodologia não reflete. Aí joga os caras pra escanteio, tá? Inconscientemente, tá? E aquele cara é uma raiz, cara. Você não mexe numa raiz de uma planta assim, não. Ele tem histórias. E essas histórias fazem parte do contexto emocional daquela empresa, da cultura, do DNA, da pegada. Entendeu? Agora, por que que a gente tem que ter cuidado? Porque nós fomos um país colonizado. Tem um detalhe. É da natureza do colonizador ele manter a história dele, o DNA dele. Mas o colonizado, levam tudo meu, destrói a minha história. Isso é muito forte. Então a gente tem que ter cuidado, guardar as panelas do avô, as histórias do avô. E agora com o celular, o cliente, não, vamos fazer um livro na paz. Pega a câmera, chama a sua tia mais velha. Como era que o vovô fazia? Como é que é isso? Por exemplo, a brisanete, cara. Quando eu te falo DNA, eu vou tentar te falar tecnicamente o caso prático. A brisanete tem uma coisa fabulosa. Quando eu fui convidado lá, inclusive fui pelo pessoal da Três Corações que nos indicou. Quando eu fui fazer o trabalho de planejamento estratégico, papai, não é natural o pessoal? E a nossa metodologia, ela mapeou o DNA. Aí a gente vai em gerações anteriores. Cara, a família deles tem uma capacidade. Eu vou já dizer o que isso gerou no planejamento estratégico, que é a core competência. Core competência é um conceito da gestão do Prahalad e do Ramon, que são competências... Core, lembra do músculo do Core? As organizações familiares, elas têm uma musculatura que é própria dela. Que é uma competência... É algo que ela faz tão bem que ninguém faz tão bem quanto aquela família. Então, lá na brisanete, foi interessante, quando eu comecei a estudar isso, aí eu vi que as gerações... Tinha uma avó que desenvolveu uns potes, macho. Só que tinha duas coisas. Aí como é que eu traduzo o pote? Não é pote, aquilo é tecnologia. E um detalhe, tudo ficava lá na região. Era tudo para fazer com o pessoal da região. Aí você pega a história do Roberto, que é o presidente. Roberto estudou, estudava curso de rádio lá em Pereira. Aí vai para São Paulo. Estudei a história do Roberto. Todas as férias dele eram para vir para o Ceará e trazendo a tecnologia. Desde montou-se um notebook, pelo menos o pessoal nem queria. Montou um curso tal, tal. Por que que o Roberto montou a brisanete em São Paulo, cara? Porque é uma competência essencial da família dele fazer transformação social com tecnologia. Onde é que a brisanete nasce, cara? Onde é que ela é? Lá em Pereira. Onde é que ela está mais? Nos interiores. Qual a importância? Porque senão as pessoas acham que isso é poético, né? Eu estou falando em business. Por que que isso é importante? Porque a brisanete, você pode olhar, ninguém trata a brisanete como concorrente. Já percebeu? Todo mundo tem um carinho pela brisanete. Eu ouvi das grandes cabeças de internet do Brasil que ela dizia, não sei como, mas no 5G a brisanete tem que estar. Mas a brisanete, ela alterou as leis tributárias que beneficiou todos os provedores do Brasil, cara. Quem é que faz isso com o concorrente, cara? Você sabe por quê? Isso é tecnologia gerando transformação social. Beneficiou foi quem? Os pequenos provedores do Brasil, cara. Aí a empresa cria um centro. Quanto ela mais alimentar isso conscientemente? Ela cria um centro de gravidade. O cara chegou a 5G agora? Poder público, sociedade, todo mundo queria abrir a brisanete, cara. E ela ganhou, né? Claro, você acha que é aquilo. Agora, ela também pode? Pode. Ela começa a ignorar isso. Ela começa... Não é que não deva ter uma sede. Ela abre uma sede em São Paulo e esqueça Pereiro, amigo. Olha o que é uma cor de competência. Ela abriu uma empresa chamada Agility. Enquanto os grandes provedores chegam na cidade pequena, aumenta a velocidade e baixa o preço, deixa o pobre do pequeno morrer, foi o que a brisanete faz. A competência essencial dela não é promover? Pois ela montou uma empresa chamada Agility, que ela chega no pequeno provedor da cidade, se associa a ele. Ele vira sócio, ela turbina, bota equipamentos top, velocidade, consolida o cara na cidade, cara. Enquanto os outros vêm, por quê? Porque ela é da competência essencial daquela família. Cara, você chega para conversar com o Roberto, você não sente. O Roberto é voltado ao desenvolvimento social. O Roberto tem um projeto lá, que ele vive com estufas, cara. O Roberto quer desenvolver uma estufa robotizada, ele usa tecnologia de aviões. Para quê? Para melhorar a produtividade de pessoas de baixa renda. No interior nordestino, cara. Aí, quando a empresa familiar assume isso, o mercado reconhece e paga. Agora, eles se descaracterizam, foram para a Bolsa agora, eles começam a falar inglês demais. Saia de Pereira e São Miguel, para ver. Quando eu digo sair, gente, estou falando coisa burra, não é geográfica. É perder o DNA. Comece. É só questão de tempo. Tudo bem, eles vão ganhar o dinheiro, mas acaba. Então, são companhias, como uma PagMent, como uma Pivita, se perderam o DNA. Agora, tem que ser como uma Toyota, que não perde o DNA. Tem que ser como uma Votorandim, que ela não perde o DNA. É como a Natura, não perde o DNA. Entendeu? E o meu pequeno trabalho é mostrar isso para quando chegar na fase de sucesso, se perder, entendeu? Entendi. O menino do Sars, ele não perdeu o DNA. O DNA, que eu digo, cara, não é porque o pai dele teve colégio, ele tem que ter colégio. Não! A Brisanete, o que ela for montar, se ela não perder o referencial, se ela fizer transformação social com tecnologia, ela pode ir para a África, ela pode tal, tal. Não estou dizendo que as outras empresas estão erradas, é o DNA dela, cara. O meu trabalho é formatar isso metodologicamente para que, estatisticamente, a gestão compreenda. Eu lembro que a gente admitiu uma gestora de RH lá. Não sei se já mudou. Ela ainda está. Quando chegar lá, o menino queria trazer para ela morar aqui em Fortaleza. Não! Vou morar aqui. Porque senão perde o DNA, cara. É verdade. É muito fácil, vocês sabem. Eu vou... Aí depois, é culpa dos executivos que eu trago? Não! A empresa tem que ter o posicionamento. Por exemplo, então eu acho extremamente importante quando eu vejo uma sede da Três Corações aqui, quando eu vejo a sede da PagMenos aqui, quando eu vejo... Não é que os caras não tenham condição quando eu vejo do Grupo M. Dias Branco. É porque você mantém o histórico do DNA. Você dá referencial para o executivo, cara. Você dá um referencial. Uma empresa como o Grupo M. Dias Branco, de onde o seu Ives e a família construíram, cara, você vai dizer que você é de Nova York? Se eu boto uma sede lá em Nova York, teria condição, né? Cara, eu tiro. É. Aí os heróis, eu perco a história. O storytelling. Aí depois você não entende porque que a empresa... Não, agora, babá... Que não é o caso, graças a Deus. Pelo menos até agora, né? Aí você entende porque é que tem fraudes, porque tem problemas ambientais. Depois não tem compromisso. Mas o DNA já é empresa familiar, não. Então, as empresas que fazem... Eu estou falando, estou propondo, fazem de forma técnica. Mas eu estou te explicando o que parece gasoso, complexo, o que você pode potencializar. Sem dúvida, sem dúvida. Entendeu?